Shalom, Shabbat Shalom Leculan, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo comigo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Brida Radechah, o vulgo chamado como o Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre algumas contradições, mas são contradições na tradução e também na interpretação que nos foi imposta durante muitos anos. Eu escuto aí um discurso, e esse vídeo vai ser rápido, vai ter menos de 10 minutos. E quero lembrar mais uma vez, e desejar a todos um excelente Shabbat, que nesse dia vocês venham buscar ao Eterno, abdicar-se de coisas mundanas, de TV, de livros circulares, sair do WhatsApp, vamos sair do WhatsApp um pouco aí, Facebook, e vamos nos dedicar mais às Escrituras Sagradas, então vamos ler. Hoje eu vou usar aqui comigo a Bíblia judaica completa de David Stern, que é uma Bíblia muito boa, não se compara a Israelita, e eu quero só fazer um comentário bem rapidinho. Ah, eu fui questionado esses dias por uma pessoa, a quem eu tenho bastante carinho, porque ela andou pegando, entre aspas, no meu pé, numa discussão, porque eu vivo dizendo que a Bíblia israelita é a melhor Bíblia do Brasil. Todos aqueles que acompanham os meus vídeos, sabem que eu sempre falo, na minha opinião, ela é a melhor Bíblia do Brasil. Na minha opinião, ela podia ser péssima, eu tenho o direito de ter uma opinião. E na minha opinião, ela é a melhor Bíblia do Brasil. Todos aqueles que compraram ela comigo, até hoje não teve nenhum que falou, olha, eu não gostei da Bíblia, a Bíblia é ruim. Todos acham ela excelente. Se eles consideram a melhor, eu não vou dizer, porque eu não perguntei para eles. Mas todos que têm ela, sabem que ela é excelente. E aqueles que têm dúvida, existe um aplicativo gratuito, é só procurar na Play Store Bíblia israelita, aí é gratuito o aplicativo, vai poder ver como é. Ela tem uma tradução fantástica, muito melhor que essa aqui de David Stern, pelo menos a versão em português que eu tenho, a de David Stern. A israelita é muito superior, não deixa a desejar em nada. Pelo contrário, é muito melhor. Mas, só para ficar isso claro, eu não é porque eu sou um revendedor, porque eu não estou aqui para enganar as pessoas, e sim, ela é uma Bíblia maravilhosa, então a israelita é muito superior à de David Stern. Mas vamos lá, a gente vai ler hoje, porque, como eu estava dizendo, eu escuto muitas pessoas dizer que Jesus, né, Yeshua, Jesus, veio para os seus e os seus não quiseram. E o que eles quer dizer em Goiânia? Que ele veio para os judeus, os judeus não queriam ele, então, assim, julgando vulgarmente, numa linguagem popular, ele veio para os judeus, os judeus não quiseram ele, para não perder a viagem, ele fala, ah, é para não perder a viagem, eu já vim aqui mesmo, eu vou ficar então com os cristãos. A chamada igreja, que esse nome nem existe, a palavra, lá era congregação israelita, traduziram como eclesiastes, e esse eclesiastes significa sair para fora, que tem um significado muito mais profundo, que poucas pessoas sabem, e terça-feira eu vou trazer esse vídeo mostrando o real significado da palavra eclesiastes, igreja, que significa sair para fora, e é algo que vai deixar muita gente chocada. Mas, não vamos nos apegar nisso hoje. Então, para não perder a viagem, ele veio para os seus, os seus não quiseram, para não perder a viagem, ele ficou ali com os gentios, né, chamado igreja. Agora, será que isso é verdade? Será que ele veio mesmo para a igreja? E a igreja não quis ele? Nós vamos ver isso agora. A gente vai começar, e eu vou dar um ponto positivo aqui para a Bíblia de David Stein, a Bíblia judaica completa, porque ela traduziu aqui de uma forma muito boa, e ela bateu certinho com o raciocínio que eu vou passar para vocês aqui hoje. Muitas coisas do vulgo, Novo Testamento, Abril e Radachá, tem dedo de Roma, tem distorção, sim, tem acréscimo, e tem coisa que foi retirada. Mas muitas coisas aqui, é questão de interpretação, que foi nos passado, desde pequeno, nos passaram que era isso e isso, então a nossa mente já está fixada, e isso a gente não consegue ver outras coisas. Mas quando você tira o óculos da religião, e lê sem esse óculos da religião, você consegue ver claramente. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Pega o livro de vocês em Eronan, livro, porque a Bíblia é um livro, pega aí a Bíblia no livro de Eronan, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Um versículo bem pequenininho. E ele veio para a sua terra natal, mas o povo não recebeu. Veja que aqui está dito, e ele veio para a sua terra natal, mas o povo não recebeu. Agora a gente vai ler aqui uma Bíblia grega, essas Bíblas de 20 contos, que você compra em qualquer igreja, e vamos ver como é que está aqui nessa Bíblia. João, e aqui não está São João ainda, bom que a gente pula um São João. E veio ele, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja bem como que uma simples palavra dá toda a diferença. Você tem que ir em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Ele veio, só está falando que veio, para o que era seu. e os seus não o receberam. Então, aqui diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora você vê que na de David's Den, olha a diferença. E veio para a sua terra natal, mas o seu povo não o recebeu. Ele veio para a sua terra natal, mas o seu povo não o recebeu. Vamos ver se vocês conseguiram entender. Quando fala que ele veio para a sua terra natal, ele já estava em outro lugar. Israel não existe só uma cidade. Israel existe em várias cidades. Na época de Yeshua também era assim. Então, aqui você vê claramente que ele estava em uma outra cidade. eu não vou conjecturar qual era, mas ele poderia estar em várias cidades, ele poderia estar em Samaria, ele poderia estar em vários lugares, mas ele veio para a sua terra natal. Onde é a sua terra natal? Eu, por exemplo, moro no sul de Minas, mas a minha terra natal não é o sul de Minas. Eu nasci no leste. Então, a minha terra natal é o leste de Minas. Se eu for para lá, eu vou estar indo para a minha terra natal. Se eu for lá para a Bahia, eu não estou na minha terra natal. Quando eu voltar para o leste de Minas, eu volto para a terra natal. Então, aqui a gente vê que ele não estava, ele estava em um outro lugar, vamos supor que ele estava na Samaria, capital do antigo Reino do Norte, e ele veio para Belém, Judá. Então, ele veio para a sua terra natal. Mas o seu povo, o povo da terra natal dele, não receberam. Se eu nascer, por exemplo, em São Paulo, capital, o povo da capital de São Paulo é o meu povo, da minha terra natal. E se eles não me receberem lá, eu não fui recebido. Agora, existe uma diferença entre venho para a sua terra natal e os seus, e os seus compatriotas, não, e os seus, esqueci a palavra agora, para quando a pessoa da sua cidade, não o receberam. É diferente de ser enviado para um povo e aquele povo inteiro não te receber. Ele foi enviado para a terra natal e o povo da cidade dele não o recebeu. E a gente sabe que foi assim com todos os profetas. Se eu não me engano, foi Isaías que foi cerrado ao meio. Se não foi Isaías, foi Elias. Não, foi Isaías. Elias não conheceu a morte. Isaías foi cerrado ao meio. Então, os profetas não eram bem recebidos. Jeremias foi muito mal recebido. Viveu em calabouço, apanhou e tudo. Então, os profetas não eram bem recebidos. Por quê? Porque eles vinham trazer retidão. Eles vinham trazer palavras duras. Porque o povo estava fora da Torá. Então, ele veio para a sua cidade natal e o povo não o recebeu lá. Agora eu vou mostrar para vocês como que isso é verdade, como que aqui não diz. Eles usam essa passagem para dizer que ele veio para os judeus e os judeus não quiseram ele. Isso não tem nada a ver. Eu vou mostrar para vocês aqui agora porque ele não veio para os judeus. Tá bom? Peguem a bíblia de vocês aí. No livro de Mateus, Matitiahu. Matitiahu, capítulo... 15, versículo 24. Eu primeiro vou ler nessa bíblia grega. Depois eu vou ler na judaica completa para a gente encerrar já. Mateus, capítulo 15, versículo 24. Essa passagem é muito conhecida, tá? E veio ele e ele respondendo disse Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui em Yeshua, aqui nessa bíblia, que Jesus está dizendo aqui. Ele foi indagado por uma mulher cananeia. Olha lá, uma mulher cananeia. E partindo de Jesus dali, foi para as partes do Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogaram dizendo Desde a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e aqui está adorou, adorou, se prostou, dizendo Socorre-me. Ele, porém, respondendo disse Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lhe aos cachorrinhos. E ela então disse Senhor, mas os cachorrinhos também comem a migalha dos seus mestres. Eu vou ler até o capítulo inteiro para vocês entenderem. E ele respondeu e disse Mulher, grande tua fé seja feita para contigo e que tu deseje. Desde aquela hora sua filha ficou sã. Sua filha se curou. Então aqui vocês viram no capítulo 24 que ele diz Não fui enviado senão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eu te pergunto se ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel como que essas ovelhas não o acharam? Porque essas ovelhas perdidas não eram o reino de Judá. Qualquer um que lê as escrituras qualquer um que entende de Bíblia sabe que as ovelhas perdidas de Israel são a casa do norte. O reino de Efraim que foi espalhado e se encontra por todas as nações hoje. Então aqui ele disse Claro, eu vim somente pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Na sua segunda vinda quando virá como Ben Davi ele virá pela tribo de Arrudá também. Nesse momento ele veio pelas tribos do norte e eu vou explicar tudo isso no vídeo das duas casas de Israel dizendo por que que ele veio pela casa do norte e por que que ele tinha que vir por eles por que que não por Judá. Agora eu só vou mostrar para vocês aqui a diferença na Bíblia judaica completa em Mateus. Matityarro capítulo 15 versículo 24 E ele respondeu Fui enviado apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel e a mulher veio, caiu aos seus pés e disse Senhor, ajuda-me e respondeu Não é certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cães de estimação e ela disse Isto é verdade Senhor mas até os cães comem a semente que caem da mesa dos seus donos então Yeshua respondeu e disse Senhora é imensa tua fé e a sua filha foi curada Então aqui você viu que ele veio somente pelas ovelhas perdidas nós vamos 11 minutos vamos encerrar o vídeo Ele veio somente pelas ovelhas perdidas e lá em Ronan capítulo 1 11 né se eu não me engano quem tiver nada volta o vídeo aí Ele veio para a sua terra natal se ele veio para a sua terra natal é porque ele estava em outra terra e quem crê que ele já existia antes de vir na terra tem que ser muito louco porque se ele veio para a sua terra natal ele já estava na terra ou a terra natal dele é aqui na terra mesmo sendo que ele nem era da terra então não faz sentido nenhum e eu não estou aqui afirmando que ele já existia antes eu estou apenas mostrando que ali não está dizendo que ele veio para os judeus os judeus não o quiseram e sim que ele veio para a sua cidade natal e o povo da sua cidade não de Israel da sua cidade não o receberam como todos os profetas não foram bem recebidos na sua terra então vou encerrar o vídeo por aqui peço a você que gostou do vídeo deixa seu like curte comenta compartilha se inscreva no canal se não é inscrito compartilha o vídeo nas redes sociais para ajudar a palavra a chegar a mais gente ajudar o canal a crescer e por favor deixa o joinha que não paga nada é de graça tá bom um excelente shabat que urua cada um seja sobre todos de graça as o